Olá amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis Rocha aqui com vocês. Neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Para realizar uma tarefa, um computador trabalha 30 minutos por dia durante 60 dias. Se ele trabalhasse na mesma tarefa 24 horas por dia, quantos dias ele levaria para completá-la? Aí você tem os itens. Muito bem amigos, vamos partir agora para uma resolução. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Quer ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui? Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá. O que o enunciado pede? Professor, o enunciado pede que a gente diga quantos dias ele levaria para completar a tarefa, professor. Esse computador. Para realizar uma tarefa, um computador trabalha 30 minutos por dia durante 60 dias. E se ele trabalhasse na mesma tarefa 24 horas por dia, quantos dias ele levaria para completá-la? É isso que a gente quer saber. Muito bem. A gente sabe que trabalhando 30 minutos por dia durante 60 dias, ele realiza essa tarefa. Vamos anotar esses dados. Vamos anotar aqui a quantidade de minutos. Vamos anotar aqui a quantidade de dias. Sabemos que trabalhando 30 minutos por dia, durante 60 dias, ele realiza a tarefa. Ok. Queremos saber se ele trabalhasse na mesma tarefa 24 horas por dia. Bom, 24 horas por dia, 24 horas. Cada hora tem 60 minutos. Então, em minutos, esse valor corresponde a 24 vezes 60. Acho que eu entendi, professor. 24 é a quantidade de horas, só que cada hora tem 60 minutos. Tu multiplicou, então, 24 vezes 60 para ter o resultado em minutos. Exatamente. E o que falta a gente descobrir é justamente a quantidade de dias. Vamos representar, então, pela letrinha X. Temos aqui duas grandezas. A quantidade de minutos trabalhados durante cada dia e a quantidade de dias. Essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos pensar um pouco. Se a quantidade de minutos que o computador trabalha todo dia dobra, Então, a quantidade de dias para realizar a tarefa cai pela metade. Concorda comigo? É, professor. Faz sentido. Se ele trabalhar mais todo dia, vai demorar menos dias para realizar a tarefa. Exatamente. Então, nós sabemos que as grandezas minutos e dias são inversamente proporcionais. E aí, professor? O que é que eu faço para responder a esta questão? Bom, para lidar apenas com um par de grandezas inversamente proporcionais, Basta lembrar que o produto dos valores correspondentes é o mesmo. Como assim, professor? Se eu multiplicar, por exemplo, 24 vezes 60, essa quantidade aqui, por X, Eu vou ter o mesmo resultado que se eu multiplicar 30 por 60. É desse jeito que funciona com grandezas inversamente proporcionais. Se você tiver apenas um par de grandezas inversamente proporcionais, Você pode resolver problemas rapidamente assim. Como assim, professor? A multiplicação dos valores correspondentes dá sempre o mesmo resultado. Em outras palavras, eu posso escrever 24 vezes 60 vezes X igual a 30 vezes 60. Ok, professor. Acho que eu entendi. Então, a partir daí, é só resolver a equação. Vamos lá. Escrevi aqui o X, o símbolo de igual. Essa galera que está aqui multiplicando o X, eu vou jogar para o outro lado, Dividindo essa expressão aqui. Então, ficaremos com 30 vezes 60. Tudo isso aqui dividido por 24 vezes 60. Agora, o 60 é um fator que aparece multiplicando tanto no numerador quanto no denominador. Nós podemos simplificar cortando esse 60 com esse 60 aqui. O que sobra? No numerador sobra apenas o 30 e no denominador sobra apenas o 24. Nós podemos simplificar um pouco mais. Perceba que tanto o 30 como o 24, ambos são divisíveis por 6. 30 dividido por 6 é igual a 5 e 24 dividido por 6 é igual a 4. Então, o que sobra é a fração 5 quartos. X é igual a 5 quartos. Professor, mas os resultados aparecem na forma de número decimal, professor. O que eu faço? Aí, basta dividir 5 por 4. Vamos realizar essa divisão? Vamos fazer aqui. 5 dividido por 4. Dá para começar com o próprio 5. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 4 dá pertinho de 5 sem passar? É o 1. Uma vez 4 é igual a 4, eu escrevo aqui abaixo do 5 e realizo uma subtração. 5 menos 4 é igual a 1. Para continuar, já que não temos algarismos visíveis para baixar, a gente coloca a vírgula no quociente e baixa o 0. Forma-se o número 10. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 4 dá pertinho de 10? É o 2, professor. 2 vezes 4 é igual a 8. E 10 menos 8, quanto que dá? 10 menos 8 é igual a 2. Como já colocamos a vírgula, seguimos baixando o 0. Forma-se o número 20. Qual é o número que vezes 4 dá pertinho de 20 sem passar? Professor, é o 5. 5 vezes 4 é igual a 20. Pode dar igual, só não pode passar. Na subtração agora não sobra mais nada. Então acabou. Podemos até dizer que 5 quartos é igual a 1,25. Portanto, o item correto é o item B de bola. Quantos dias ele levaria para completar essa tarefa? 1,25 dias. Eu gostaria de chamar atenção para o fato de que no site de onde eu peguei essa questão, esse resultado aqui aparecia sem a vírgula. Estava errado. Estava 125. Então eu mesmo coloquei a vírgula para corrigir, ok? Então é isso aí. Se este vídeo te ajudou, eu peço que você deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou ficar muito feliz de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!